Chico Mendes nasceu em Chapuri, Acre, em 1944. Na década de 80, época de grandes conflitos fundiários na região, se tornou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Começava ali uma trajetória que o transformaria, ao mesmo tempo, em um ambientalista reconhecido mundialmente e num adversário incômodo dos grandes latifundiários. Era uma época de muita ebulição no movimento social e todo mundo falava muito e queria falar muito e ele ficava na dele. Agora, quando falava, todo mundo calava. A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lembra dele como alguém especial em sua vida. Tinha momento em que a gente tinha uma relação como se fosse de irmão para irmão, de pai para filha e de companheiro para companheira. Chico liderou a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros e organizou protestos pacíficos conhecidos como empates. Neles, famílias inteiras se posicionavam em frente às máquinas e motosserras para impedir a derrubada de árvores e a formação de pastagens. Sua luta ganhou respeito mundial e lhe rendeu muitos prêmios. Uma das ideias defendidas por Chico Mendes era a criação de reservas extrativistas, áreas de domínio do poder público destinadas à preservação e exploração pelas comunidades locais. Elas saíram no papel somente após a sua morte, a partir de 1990. Hoje, totalizam 92 unidades, o equivalente a 5% do território da Amazônia Legal. E beneficiam 1 milhão e 500 mil pessoas, segundo o memorial Chico Mendes. A voz de Chico Mendes ecoava no mundo todo, ao mesmo tempo em que aumentavam as ameaças contra a vida dele feitas por fazendeiros em Chapuri. Em 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi morto em uma emboscada nos fundos de sua casa. Estou num período da história em que não havia o avanço de tecnologias como a internet, o acesso à informação era muito mais restrito, né? Aquelas regiões lá da Amazônia viviam um certo isolamento. O crime foi executado por Darcy Alves, filho do fazendeiro Darly Alves. O processo que apurou o crime levou 12 anos. Em 1990, os dois foram condenados. Deigma Turazzi, que acompanhou o julgamento, fez uma reportagem especial para a Agência Brasil em 2003, quando a morte de Chico Mendes completou 15 anos. Na época, entrevistou Darcy, o filho, que negou a autoria do crime. Eles assumem alguma responsabilidade, talvez de saberem ou de, como eles afirmaram nas minhas entrevistas, que havia uma certa culpa, mas não que ele teria sido o mandante, no caso, o pai, o Darly, e o Darcy, que tivesse sido atirado, tivesse tido disparado, né? O tiro que matou o Chico Mendes. A morte de Chico Mendes não calou a voz dele. Mesmo após 30 anos, ela segue sendo respeitada e valorizada. Se tem um legado para nós, para as gerações de hoje e para as gerações futuras, o Chico é... não se faz luta sozinho. A luta é de muita gente, a luta é de todos nós, e o resultado dela só será bom se nós lutarmos no coletivo. A luta é de todas as gerações futuras,